Agora a gente vai fazer o protocolo do Dermolite para clareamento com microagulhamento, e aqui a gente vai utilizar as duas técnicas, tanto microagulhamento manual, quanto microagulhamento elétrico, para vocês verem qual é a diferença de um de outro e como que a gente vai indicar aí o uso de cada um. Primeiro, esse protocolo, ele é um protocolo mais básico quando a gente faz microagulhamento. Então, não usa tantos produtos. Vamos aplicar primeiro, então, a água no celular, para retirar a maquiagem, toda essa sujidade. Como ele é um protocolo mais curto em questão de uso de dermocosmético, lembrando e falando de novo, a higienização é sempre muito importante. Então, faz uso de dois higienizantes, usa um demaquilante, usa uma espuma específica, para que a gente consiga fazer aí um bom tratamento e a gente consiga ter um excelente resultado. Bem na voltinha, no lado, também. Retirou tudo, a gente entra com a espuma. Vou dar uma secada nessa pele, eu já fiz, para a gente usar bem a ação também dos ácidos da espuma nesse passo. Lembrando que microagulhamento não dá para fazer toda semana, por isso que a gente vai estar intercalando com o protocolo inteiro. Dá para fazer um plano de tratamento de oito a dez sessões intercalando com microagulhamento, fazendo aí a cada quinze ou vinte dias, dependendo do tamanho de agulha que vai ser utilizado. Lembrando que o conceito é o mesmo, no microagulhamento também não dá para a gente trabalhar com o tamanho de agulha grande. A gente não quer gerar processo inflamatório nessa pele, para a gente não acionar os melanócitos. Então, faz a higienização. E vamos retirar. Não dá para fazer a esfoliação nesse dia também, tá? Então, é só a higienização, prepara a pele. E pronto. Aqui para fazer o processo de asepsia, a gente vai usar a alta frequência. É uma bactericida, fungicida. Tem gente que gosta de utilizar a clorexidina, também pode utilizar, tá? Mas aqui a gente vai optar pela alta frequência. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Pode aplicar em cinco minutinhos. Para fazer toda essa ação, a estética inicial que a gente precisa, antes de entrar com as agulhas. Finalizei aqui. A gente vai fazer primeiro com o rolê, tá? Com o rolê, uma técnica manual. Sempre importante fazer, né? Abrir na frente do cliente, para que ele veja se é um produto que está esterilizado, que é novo, de uso único, né? Então, abrir na frente do cliente. A gente vai utilizar o tamanho de agulha 0,5, tá? Não dá para usar no protocolo de clareamento também de agulha maior. Lembrando que a gente deve gerar processo inflamatório. Inclusive, em estudos recentes, mostra que a nossa epiderme é menor do que realmente a gente imagina que seja, né? Então, é um tamanho já suficiente. Quando a gente utiliza o rolê, não há necessidade de fazer a aplicação do produto antes. Diferente quando a gente utiliza a técnica com a dermapen, né? Ou o microagulhamento elétrico. Então, eu vou fazer primeiro os movimentos. Para deixar aqui pertinho também, já abertinho. Fazer o uso. Então, sempre esticando, estirando bem esse tecido. E fazendo o movimento. Movimento linear em x asterístico ou na diagonal. Aqui o foco é a gente potencializar a permeação desse ativo. Vai melhorar também as minhas expressões. Sim, até porque o nosso produto ele é multifuncional. E o microagulhamento tem essa função lupa, né? Lembrando que o microagulhamento ele tem duas funcionalidades em específico. Fazer drug delivery, que é isso que a gente quer agora. No tratamento de melasma. E indução pertinente de colágeno. Aqui ela tem uma lesãozinha. Então, a gente põe um arranhado, um machucadinho ou até um mosquitinho. Então, a gente não vai fazer a aplicação ali em cima. Vou passar ao redor. Pra gente trabalhar dentro também. Esse que a gente precisa. Essa leve vasodilatação. Fiz todos os movimentos. Depois a gente só vem fazendo a aplicação do dermocosmético. Lembrando que o dermocosmético ele precisa ser específico e microagulhável. Tem que ter uma base diferente. Tem que ser um cosmético free, livre de algumas substâncias. Não dá pra gente permear qualquer coisa. Finalizei aqui. Aí dá pra aplicar. Já o nosso sérum método de bloco. Espaque em toda a extensão. Depois, pra potencializar, a gente vai fazer uma aplicação casada. A gente vai finalizar com o nosso dermocos. Pra quem não viu ainda, ele passou por uma reformulação. Tá de cara nova. Tá lindo. Tem informações adicionais na própria embalagem. Direcionando também a aplicabilidade do produto. E o bacana dele, além de tudo que ele já tinha antes que era incrível, maravilhoso. Agora ele tá muito melhor. Porque ele tem um ativo que se chama mitoclin. Então, ele vai aumentar a atividade mitocondrial. Aumentar a energia ATP celular. Tá? Além de, né? Já ser um fator de crescimento e potencializar. Tudo pra linhas e preenchimento. Apliquei. Tudo certo? Certo. Tranquilo? Doeu muito? Não? Não? Ai, então tá. Agora, enquanto ele vai dar uma absorvida aqui. Eu vou aplicar nessa região de meia testa. Com o micropliamento elétrico. Na hora de fazer a abertura do cartucho. É sempre importante rasgar e nunca empurrar. Pra gente não importar. Tá? Esse cartucho. Também. Abre ele aqui. Rasgar ele. Resolta em curto. Vamos encaixar. Aqui a gente também vai usar o tamanho. 0,5. A peça a gente pode até usar um pouquinho menos. Ali no 0,3. Tá? Estrutura óssea. Já vai ter uma boa definição. Encaixei o meu cartucho. A gente tá usando cartucho de 36. Peguei. Conferi aqui o tamanho. Vou colocar na velocidade 2. E a gente aqui, diferente da onde a gente fez aqui com a técnica manual. A gente precisa primeiro aplicar o produto pra gente ter um meio deslizante. A gente vai aplicar o sérum. E espalhar. E aí, iniciar o procedimento. Mesma coisa. Sempre esticando bem. E aí, podemos fazer tanto movimento linear quanto de aspirar também, tá? Lembrando que a testa, porque tem mais estrutura óssea, menos carninha mesmo, gordura. Ela é mais sensível. Por isso que a gente diminui o tamanho de agulha. Ela vasculariza tão rápido quanto, tá? Mas não há necessidade de ficar por muito tempo. A partir do momento que gerou essa vascularização, ó. Até a nossa modelo só deu uma piscadinha. A região de testa, ela realmente, ela é mais sensível, né? Por mais que a gente esteja usando aqui um tamanho que é 03, que é muito pequenino. Ela é mais sensível. Então, apliquei, permeou, já fez a vaso de rotação que a gente precisa, é o suficiente. E aí, para finalizar o procedimento, a gente vai aplicar o dermoclus em toda extensão. Aqui eu já tenho fatores de crescimento EGF, KGF, ácido hialurônico, dentro da formulação. O ótimo novo, que é muito clean. E espalha toda a região. Poderia fazer região de pescoço, colo já para aproveitar também, né? O cartucho, a agulha, o roller. Mas aqui a gente fez bem com o colo para vocês conhecerem. Nesse dia, a gente não vai aplicar mais nada. Não vai usar filtro solar, nem nada. Aplicou com o fator de crescimento para que a gente vá embora dessa forma, tá? Não dá para fazer uso de nenhum outro produto posteriormente. O rosto agora e os cuidados de home care, ela vai fazer só amanhã. Então, dá para usar uma vitamina C, né? Vai estimular colágeno, percussora e também a linha Dermalite Home Care. Para que a gente consiga dar continuidade no tratamento. O pontual, o sérum, que depois também a gente vai mostrar todos para vocês. Todos os itens, tá? E dessa forma fica. Não há necessidade de trabalhizamento sem mínimo. Não vai acontecer ovário de sangue ou também de agulha que a gente está trabalhando, tá? Vai fazer essa base de dilatação, facilitar permeação e pronto. Um protocolo simples, fácil, rápido, mas que precisa de habilidade. Então, a pessoa também precisa da habilitação e um curso de microagulhamento para fazer. Lembrando que aqui é um treinamento, né? Então, aqui a gente não está formando nenhuma profissional também. Tá bom, gente? E aqui a gente finaliza o meio lado da nossa modelo com microagulhamento facial com a linha Dermalite.